Chama o teu fogo malvadão No baile nós é mídia No baile as menor marola Aperta o balão Acende, puxa, prende, solta Uma mão vai no copão Whisky, Red Bull Da outra ou lança a bebão Elas falam isso é ladrão 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 E elas falam Desenrola, bate Joga de lá No baile nós é mídia No baile os menor Aperta o balão Acende, puxa, prende, solta Uma mão vai no copão Whisky, Red Bull Da outra ou lança a bebão Com muita imagem Tchau 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 Tchau